Olá, meu nome é Rosilana Skaba, eu sou original de São Paulo, vivo atualmente em Israel. Eu me inscrevi no desafio Olhos de Águia da turma 25 em julho, depois de ter sido recomendada por algumas pessoas a conhecer a doutora Tatiana Gebreu pelo YouTube, assistir alguns vídeos dela. Eu já tinha conhecido o método de visão natural do Meir Schneider alguns anos atrás, questão de 20 anos atrás, tinha gostado muito, tinha feito alguns exercícios, mas sabe, com o tempo acabou ficando em esquecimento e a minha visão foi piorando. E eu acabei recordando de tudo isso quando eu conheci os vídeos da doutora Tatiana. Como ela mesma diz, tudo é uma questão de tempo, né? Tudo tem seu tempo e cada coisa tem seu tempo. Então, inicialmente, a questão da miopia, do astigmatismo, eu não vi ainda melhora, mas em questão do olho fraco, sim. Eu comecei há três meses e meio a fazer os exercícios para o fortalecimento do olho fraco e eu vi que teve uma melhora, sim. O curso é muito bom, eu recomendo esse curso. Ele tem muito conteúdo, é muito vasto. Te dá boas ferramentas para você seguir adiante, mas é uma coisa contínua. Não é uma coisa que você começa, melhora e para. Não. É uma crescente e contínua. E eu estou agradecida por ter participado desse grupo e participado desse curso. Muito obrigada.